Bom dia Augusto, bom dia Águia, bom dia Guilherme, tudo bem com vocês? Tudo, bom dia. Show de bola, maravilha. Pessoal, então vamos começar então, sem mais delongas. Eu queria primeiramente aqui agradecer a presença de todo mundo. Jason tá mandando que tá tudo 100% aqui, show de bola. Pessoal, qualquer dificuldade, qualquer problema aí no áudio e na imagem, por favor, comuniquem a gente, que a gente para aqui pra ver o que tá acontecendo. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Primeiramente, agradecer a presença de quem tá participando, né, dos nossos convidados aqui. Agradecer a presença de quem reservou um tempinho pra parar aqui na terça-feira de manhã pra escutar um pouco sobre dados, né. Não sei se é um assunto que empolga todo mundo, deveria empolgar, principalmente depois dessa conversa o pessoal vai entender o porquê. Cara, agradecer a vocês que estão aqui presentes com a gente, né, que separaram todo mundo tem vindo pra vir falar com o nosso público. Queria começar me apresentando, tá. Então eu sou o Murilo, pessoal, sou gestor de novos negócios aqui dentro da Data System, tá. Então hoje a Data System, pra quem não conhece, é uma empresa que atua especificamente pro segmento de calçados e roupas. Então a gente desenvolve softwares específicos pro segmento, tá. A empresa tá mais aí de 25 anos no mercado, atendendo quase 2.400 clientes. E a gente tem uma missão muito clara, que é facilitar e contribuir pro crescimento e pra transformação do varejo de calçados e roupas por meio da tecnologia. E eu tô aqui hoje com o Augusto e com o Iago, que são os diretores da Estrela Loja. Espero que vocês se apresentassem e falassem um pouco da Estrela aí brevemente também, por favor. Bom, meu nome é Augusto Borim, sou um dos diretores da Estrela. Atualmente cuido da parte de operações. Hoje a Estrela conta com 30 lojas em São Paulo. Agora estamos inaugurando nossa 30ª tapecerica, quinta-feira. Temos 15 anos aí de varejo e acho que a gente tem tido bons resultados pelo tempo que a gente tem de empresa e pelo que a gente vem fazendo aí de frente no mercado. Bom, sou Augusto, acho que já tenho 12 anos de varejo. Atuei em diversas áreas aqui na Estrela. A gente cuida da parte de operação, mas acaba resolvendo até outros problemas. Resolvendo até mexendo em outras áreas. Legal. Futebol, se apresenta um pouco aí também, Iago. Eu sou o Iago Lima, eu trabalho na Estrela há 3 anos. Eu não vim no varejo, eu tenho uma área mais de inovação. E tô com Augusto lá, a gente fazendo bastante mudança, entendendo como que o novo varejo tá se comportando e como que a gente consegue fazer com que a gente traga velocidade pra tudo que a gente vai conversar aqui. Eu acho que da Estrela o Augusto já apresentou bem pra gente não ficar ainda pra cidade aqui, né? Tudo de boa, né? Isso aí. Maravilha. E também com o Guilherme da V4. Apresenta um pouco aí, Guilherme. Conta pra gente quem que é a V4 e quem que é o Guilherme dentro da V4. Maravilha. Então, sou o Guilherme Lippert, né? Sou um dos sócios aqui da V4 Company. Hoje, a V4, ela é uma empresa que foca em assessoria de marketing pra diversos tipos de negócios. Então, vou estar aqui hoje pra poder colaborar um pouquinho do que a gente entende sobre essa parte de BI, né? Até aqui atrás de mim tá escrito o Matemarketing, né? Que a gente sempre fala bastante que é o nosso marketing sempre voltado e sendo analisado através dos dados que a gente consegue gerar. Hoje, a gente tem aqui mais de 700 clientes que atuam conosco, ativos, né? E mais de 1.400 clientes que a gente já atendeu nos nossos oito anos de empresa. E sobre mim, basicamente, eu sou o Head de Growth aqui na V4 e também Head do time de Customer Success aqui da empresa que cuida da satisfação dos nossos clientes. Então, espero poder colaborar aí bastante com isso. Legal, maravilha. Pessoal, acho que... Se a gente fizesse com o fundo da loja, não ia dar certo, né? Imagina a confusão. Ia estar um pouco barulento, Iago. Graças a Deus, né, cara? Se eu pegar uns dois, três meses atrás, a gente não ia estar nem com a loja aberta. Pois é. Que bom, né, cara? Que bom. Graças a Deus. Show de bola, então, pessoal. Acho que o bate-papo vai ser legal porque a intenção realmente foi trazer um pouco de perspectivas diferentes desse assunto, né? Então, o nosso Data System, que está muito ligado a partir da gestão da loja, né? A gente também desenvolve ferramentas para gestão. Uma delas também é o BI, né? Que é um lançamento que a gente fez há quatro meses atrás em parceria junto com a Estrela Lojas, né? Até por isso é um dos motivos deles estarem aqui junto com a gente. Acho que a V4, cara, que tem também como uma das entregas do projeto, né? Posso falar, por ser cliente da V4, essa parte de inteligência, de negócio, de business de inteligência, além de, como vocês podem ver aí na imagem do Guilherme, eles adotarem isso aí no dia a dia da gestão da própria empresa deles, né? Igual a gente está falando, aquele ditado de Casa de Ferreira e Espeto de Pau não cabe para o momento aqui. E o mais importante é trazer a visão de um varejista de moda, de calçados e roupas, né? Como é a Estrela Lojas para mostrar da perspectiva deles, cara, o que é isso aí, como que eles estão adotando isso hoje dentro da Estrela e por que que isso tem ajudado eles, né? Para não ficar só também no mundo das ideias aqui dentro do nosso webinar, tá? Pessoal, só um recadinho importante aqui. A gente tem o Q&A aqui embaixo. Se vocês quiserem deixar as perguntas, podem deixar no Q&A aí. A gente tem o chat também, caso vocês queiram contribuir com algum insight que vocês tenham no meio da nossa apresentação. E, por favor, isso aqui é um bate-papo. Sintam-se à vontade de perguntar e aproveitar que a gente está aqui com pessoas que realmente entendem e aplicam o conceito de business intelligence na empresa deles, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre dados e como os dados estão transformando o modelo de gestão como um todo. Isso não é diferente para o varejo de calçados e roupas, né? Para o varejo de moda. Eu queria entender um pouco e escutar um pouco de vocês, varejistas, né? Augusto e Água, que estão na estrela. Primeiramente, em relação à gestão, né? Então, vocês estão há algum tempo no mercado, né? Conhecem aí bastante do varejo. Cara, o que vocês viam antes do varejo, né? Qual que era o estilo de gestão antes do varejo e o estilo de gestão do varejo hoje? Houve alguma mudança? A gente vê alguma diferença? Queria explorar um pouco da perspectiva de vocês, varejistas. Bom, mudanças foram várias, né? É difícil até pontuar aqui quais são todas. Eu acredito que o varejo começa, assim, uma frase famosa que eu costumo dizer, pessoal, quando eu penso em varejo antigo, é aquela seguinte frase de o varejo é comprar bem e vender bem. Então, caso essa frase está se perpetuando ainda na empresa, isso não é um bom sinal. Não que comprar bem e vender bem seja algo ruim, mas hoje tem muitas coisas por trás. Eu acho que depois o varejo tem a segunda mudança, que é quando a gente começa a colocar o consumidor no centro, né? Então, pô, a gente... Tá, você vai fazer, comprar, vai vender, mas você tem que... O cliente é o centro de tudo. Então, pô, o que esse cara quer, depois você vai lá e compra, depois você tenta fazer a venda. E aí, a gente está tendo agora a questão da informação, né? A múltipla informação, hoje a gente já tem vários dados e agora chegando no que a gente queria, acho que, cara, os dados têm uma coisa que tem mudado bastante, assim, o jeito do varejo funcionar. A gente está tendo muita informação hoje em dia. Agora, o que cabe aos lojistas é saber fazer com tudo isso de informações, né? Quais as conexões que o lojista tem que utilizar, quais informações serão realmente necessárias e tem a ver com a estratégia da empresa. Porque muitas vezes, não significa porque eu utilizo um tipo de estratégia, utilizo certos dados que o meu concorrente ou um outro lojista vai utilizar o mesmo. Então, a gente, hoje, acho que está vivendo hoje um leque muito grande de informações, né? E a gente vê a mesma coisa que está no supermercado. A gente tem que saber quais os produtos que a gente tem que colocar no nosso carrinho de feira. No nosso carrinho para... E utilizar isso, entendeu? Eu acho que essa tem vencido muito a questão da mudança. Era muito mais uma questão de feeling. E hoje a gente tem os dados e tem que saber quais os dados cruzaram para chegar nos resultados e desafios que a gente tem aí pela frente. Legal, Taka. Eu acho, mais complementando, Augusto pode dizer um pouco mais no como funcionava o passado, mas uma visão do que eu vejo que foi um processo que a gente precisou mudar bastante é entender também que a gente, além do cliente, a gente tem que ter uma estratégia voltada a pessoas. As pessoas no centro, né? Porque não adianta nada a gente querer fazer mudanças, trazer indicadores e as pessoas não entenderem. como é que eu vou usar isso, qual que é a minha parte diante de olhar o número que eu tenho que fazer para que o negócio mude. Então, essa também foi uma outra visão que eu acho que também tem que estar conjunto a tudo isso. E como o Augusto bem colocou, a gente vive um... É muito complexo, o varejo é muito complexo e é impossível a gente lidar como era no passado de pegar tudo em uma conversa ou ter times estruturados só em conversar e não analisar dados para poder tomar decisões. Então, eu acho que sem isso, eu não sei como avançar. Legal, cara. Pessoal, só para o Fernando, meu áudio está bom para vocês aqui? Está tranquilo. Está tranquilo? Beleza, troquei de fone aqui só para... Aí, o Thiago falou que melhorou. Boa. Cara, eu acho legal isso e eu queria até complementar um pouco com a visão de vocês sobre uma coisa que eu vejo, né? Porque quando a gente fala de gestão, cara, é até de transformação digital, porque isso tudo trata-se de um dos passos para a transformação digital do varejo, a gente tem três pilares, né? Que é tecnologia, obviamente, né? Quando você fala de digital, você tem que ter tecnologia para ajudar você a melhorar o processo e tudo mais. São os processos e são as pessoas, né? Uma das coisas que eu vejo é que, cara, a tecnologia já existe há um bom tempo para implementar um processo de gestão mais profissional. Mas uma coisa que eu vi que vem mudado muito nos últimos tempos é também a questão das pessoas, né? Das pessoas comprarem essa ideia, das pessoas terem essa mentalidade de ter uma gestão diferenciada e entenderem o porquê dos números, né? Uma coisa que até o Iago fala. O cara tem que entender o porquê que ele está vendo aquilo, senão para ele não vai fazer sentido, né? E uma dessas ferramentas que a gente fala aqui apoia esse pilar é a ferramenta de Business Intelligence, né? Na verdade, uns falando que é uma ferramenta, outros falando que é um conceito. Eu queria até que o Guilherme explorasse um pouco isso com a gente. Guilherme, o que é o Business Intelligence, né, cara? É uma ferramenta, é um conceito? O que é essa palavra bonita aí? Claro, com certeza. Então, pelo menos na nossa visão, Business Intelligence ele é principalmente a área do negócio que vai fazer com que a gente consiga ter highlights para tomar melhores decisões. essa é a nossa visão. De fato, o Business Intelligence ele é um conceito também, né? Se for ver, pegando os dados para que tu consiga, de fato, ter mais insights e conseguir entender melhor as informações que tu tem dentro do teu negócio. Mas na nossa visão a gente sempre coloca o Business Intelligence como uma área do negócio, que é aquela área que vai coletar as informações, organizar elas, gerar análises e compartilhar isso de alguma maneira, olhando de maneira bem resumida aqui também. Então, essa é a nossa visão do Business Intelligence e a gente traz muito essa questão do Matemarketing também para o nosso lado, né? Querendo ou não, a gente sempre vai falar de marketing porque o marketing por si só ele tem que ser muito baseado nos dados e ele tem que ser muito baseado nessa questão mais matemática mesmo de tu conseguir entender o quanto de resultado as tuas campanhas estão de fato trazendo e a gente vai utilizar um time de BI ou pessoas que entendam de Business Intelligence para fazer essas análises. Então, essa é mais ou menos a nossa visão aqui do nosso lado sobre o que é e como que funciona Business Intelligence como um todo. Legal. Cara, tem uma coisa também que vocês gostam de explorar que é a diferença, né? Então, o que é uma... o que é... qual que é a diferença entre o tratamento de BI e um dashboard e relatórios tradicionais, né? Tem uma diferença ou como que vocês classificam isso? Claro. É, dentro da nossa visão, o dashboard, ele é uma parte do BI, né? O dashboard, ele é a última parte dessa área, que é a parte de compartilhamento dos dados, né? O BI, ele vem muito antes, né? Quando a gente mostra isso aqui que está atrás de mim, né? Que são alguns dashboards que, no fim das contas, é uma das partes do BI, isso aqui é a última questão. Primeiro, tu tem que ter... tem várias premissas que vocês vão ter que ter aí para a galera que está nos assistindo, né? Que existem várias premissas quando se fala de Business Intelligence, onde tu vai ter que ter, primeiramente, os teus dados organizados, então, se tu não tem, por exemplo, no caso de um varejo de moda ou algo do gênero ou qualquer varejo, se tu não tem a organização dos teus dados, se tu não tem eles em um RP, em algum database, não vai conseguir, basicamente, fazer Business Intelligence, né? Essa é uma premissa que tu vai ter que ter nessa coleta dos dados, em um segundo momento, tu vai ter que organizar esses dados de maneira que tu consiga, de fato, trazer análises em cima deles e, por fim, colocar ele em algum display que faça sentido para ti, que aí vai ser, de fato, um dashboard. É mais ou menos essa a distinção entre o que é o BI, que é o conceito, que é a estrutura como um todo, e o que é o dashboard, que é só a última parte ali mesmo, né? É. E, cara, o BL tem um conceito interessante que é de você tratar um volume grande de dados, né? E apresentar isso aí de uma forma intuitiva para quem está na ponta, né? E uma coisa interessante é você poder integrar as áreas também, né, Guilherme? Então, cara, você está falando do matemarketing, mas não necessariamente você medir só o marketing, né? Com certeza, né? Porque, na nossa visão, assim, o marketing, ele só é marketing quando vende. Então, se a tua estratégia de marketing, ela não está trazendo vendas, faturamento, receita de fato, ela provavelmente poderia ser pelo menos melhor, né? Para não dizer que ela está 100% errada, mas ela poderia certamente ser melhor se ela não está trazendo vendas. Então, no fim das contas, tu vai ter que, de fato, utilizar o BI, e aí, né, no nosso caso, a gente acaba falando mais de marketing, mas o BI, ele é para o negócio como um todo. Então, aqui do nosso lado, por exemplo, esses BIs aqui de cima, eles são só da área de vendas, só do time de vendas, como que o time de vendas está trabalhando, as metas, investimento. A gente tem BIs aqui de atribuição, porque a gente é uma franquia, então eu preciso atribuir clientes para franqueados diferentes. Esse BI aqui é da minha área, né, do Customer Success, então aqui eu analiso churn e coisas do gênero. Então, vocês conseguem ver que nessas seis telas, eu basicamente tenho a análise de boa parte do meu negócio. A gente tem outros BIs também que a gente tem aqui para financeiro e coisas do gênero, né, que não estão nessa tela especificamente, mas que o BI também entra, né? Um conceito que eu acho que é legal de passar também é que o que o BI vai fazer, o que o dashboard de fato vai fazer e vai trazer para o negócio. Muitas pessoas falam que o BI ele vai trazer o insight. Então, eu vou olhar para isso aqui e eu vou ter um insight aqui. E isso é uma leitura incorreta de BI, porque o que o BI traz? O BI, ele vai trazer highlights, né, ele vai te trazer pontos de atenção e a pessoa que está analisando esse BI e acompanhando ele semanal, diariamente, por hora que seja, depende do negócio, obviamente, essa pessoa que vai ter o insight em cima desses highlights. Então, por isso que o BI, ele tem toda essa estrutura de coleta e organização primeiro, porque só depois de tu realmente coletar e organizar essas informações e pensar nos tipos de insights que tu quer ter, que de fato tu vai conseguir montar um dashboard, pensar numa estrutura, se vai ter uma página, se vai ter 10 e assim sucessivamente. Legal, cara. Algo, Thiago, cara, hoje vocês estão utilizando a ferramenta de BI, estão começando a implementar isso aí na gestão da estrela. Como que isso era feito antes? Antes, como que era tomada de decisão? E o que mudou depois que vocês começaram a implementar uma ferramenta e implementar esse conceito dentro da estrela? Bom, antigamente, não é que a gente não usava dados, eu acho que a gente usava dados, mas é claro que uma ferramenta dashboard e também o BI ajuda a gente a tomar decisões muito mais rápidas, né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes devia puxar cinco ou seis relatores e abrir várias janelas, assim, sabe, dentro do sistema para tomar apenas uma tomada de decisão. O BI, ele chega para ajudar na questão de, cara, eu consigo numa página só tomar uma decisão, entendeu? Então, isso garante pelo menos você ter uma redução de tempo aí pela metade no caso das pessoas que vão fazer a análise, entendeu? Antigamente, ao invés de ficar puxando tudo isso, as pessoas agora têm tudo num lugar só, isso faz com que as pessoas tomam a decisão mais rápido, a gente, como você sabe, a gente começou isso no departamento de compras, então, cara, o cara tinha que estar analisando a idade de estoque, o giro, qual que é o estoque que estava na loja, como estava sendo o desempenho de venda, e você olhar tudo isso num lugar só, é legal que você comece a analisar qual que é a tipologia de produto que está acontecendo, e isso envolve até de você entender qual que é o comportamento do consumidor, porque, igual, a gente está num período aí que o pessoal ficou muito tempo em casa, a gente costuma falar, pô, nunca vendeu chinelo assim, igual está vendendo agora, então, pô, a gente está acompanhando muito rápido como que está sendo o comportamento do consumidor, e as lojas, por exemplo, legal, então, você entendeu que você tem que comprar mais, e as lojas, estão dando devido espaço para esse tipo de produto, dentro do espaço de loja, ele está sendo um lugar bem visível, então, são, além de, eu acho que facilitar, ele tem um benefício muito grande que é a questão da transparência, entendeu? É uma coisa que todo o seu time tem que estar voltado a estar olhando os mesmos dados, então, o BI, depois que a gente implantou, ele tem ajudado muito nisso, de ajudar a gente a ter agilidade na tomada de decisão, e muito alinhamento, alinhamento, onde está todo mundo olhando para os mesmos indicadores. Eu acredito que isso que o Augusto falou também, para comentar rapidinho, é exatamente o que eu comentei um pouco mais cedo ali, de que o BI do Augusto, por exemplo, ou as análises dos relatórios do Augusto vão mostrar que ele, por algum motivo, está vendendo mais chinelos agora. Mas o insight de que, possivelmente, eu estou vendendo mais chinelos porque as pessoas estão mais em casa e que, por isso, eu devo pivotar o meu PDV para fazer um display maior de chinelos pode ser positivo? Isso é um insight que o Augusto vai ter. Então, por isso que eu digo que o highlight é gerado pelo BI, pelo relatório, pelo que for, e o insight tem que vir da pessoa que está analisando isso. Acho que esse é um exemplo bem real. E aquilo que a gente fala, daí é realmente unir o feeling do varejista com o número e com os dados, porque não adianta também você ter dados e não ter a experiência, não ter a cancha do varejo para entender de onde está vindo aquele número. Eu acho que existe um case, não sei se vocês já assistiram, que conta muito sobre a história da Centauro, que a Centauro, o CEO deles, ele fala que ele tinha que conversar muito com o produto, sabe? Por que você não está vendendo? Eu acho que isso explica muito aos dados. Por que você não está vendendo? Cara, você olhar o chinelo crescendo, por que você está vendendo? Porque o consumidor está em casa. E ao mesmo tempo o contrário. Nossa, tivemos um abismo aí em chuteiras, por exemplo. Por que não está vendendo? Porque não está tendo futebol, entendeu? Então, a gente também, acho que funciona muita questão ainda, não se perde muito essa questão pessoal de a gente estar questionando isso, sabe? De por que que esses dados estão acontecendo. E não só olhar, analisá-los, mas ir a fundo qual que está sendo o comportamento do consumidor por trás de tudo isso. Sim, totalmente. Outra coisa que a gente percebeu nessa mudança foi que a gente precisa discutir quais são esses indicadores que a gente vai olhar. Como o Augusto falou, antes a gente tinha vários relatórios que as pessoas faziam a extração deles e aí cada um pensava que, ah, eu tenho que elevar esse relatório porque ele é mais importante do que outro. E aí você deixava isso solto, né? Quando a gente passou a discutir quais eram os indicadores que a gente precisava analisar mesmo, a gente também está resolvendo um outro problema que era o de comunicação. Que era a gente trazer todo mundo para, olha, vamos olhar para esse número aqui porque é para isso que a gente está olhando como negócio. Claro que você pode ter ainda as suas outras análises para você trazer coisas fora da caixa, né? Mas vamos falar sobre isso aqui que isso é básico para mim. Então a gente canalizou também a maneira que a gente se comunicava. A gente vai falar sobre eles, ponto. Sim. Iago, e, cara, vocês são uma rede relevante, né? São 30 lojas, 30 lojas grandes. É produto para caramba, é gente para caramba, né? Como que foi esse processo de introduzir essa ferramenta para o pilar pessoas dentro da estrela, cara? O Guilherme estava falando, acredito que o Augusto também possa, a gente tem um pensamento um pouco parecido quanto a isso. O que a gente teve de bastante diferente aqui para lidar com pessoas para falar é que eu não podia, eu tinha que estudar, só que eu não podia usar todas as termologias de Highlight, BI, por exemplo. Eu tinha que traduzir tudo isso. Eu, de alguma maneira, explicar para as pessoas é que as termologias que a gente queria trazer de novidades tinha que ser falada na linguagem que existia antes. Então é para isso que a gente teve, eu acho que a gente tem várias histórias engraçadas aí que a gente teve no meio do caminho, mas a gente precisou alinhar a comunicação nessa questão de pessoas para que todo mundo entendesse. A gente não quer que a pessoa fale o nome bonito técnico que tem por trás, eu quero que ele entenda o que é aquilo que a gente está cruzando, qual a importância daquele cruzamento e daí sim eles vão tomar a decisão, porque eles vão pensar junto com a gente, só a gente cria um time que vai pensar junto com a gente. A gente sempre quando vai colocar alguma inovação, mas a gente já está até toda vez que a gente participa de algo a gente costuma ser repetitivo, a gente usa muito o LSD, tem que ser leve, simples e divertido. Não adianta, o cara não fala inglês, não adianta você ficar querendo empurrar um vocabulário para ele que isso não vai rolar, sabe? Não adianta você querer passar aí tudo isso de uma forma pesada, isso aí tudo tem que ser leve. E até de certa forma, divertido, o cara poder ah, isso aqui é o que o BI consegue me trazer, mas deixa eu explorar isso e ver o que eu consigo mais de informação, entendeu? Sim. Isso faz total diferença. É, cara, é uma parada que às vezes o pessoal não se atenta a isso, né, para implementar um BI, porque em nível de gestão tem uma camada do varejo que ela ainda está se desenvolvendo, né, que ela ainda está correndo atrás do prejuízo, não vamos falar prejuízo, mas está se adaptando ao que o mercado demanda, né? E se essa empresa nem tem esse nível de gestão, ainda não adianta a gente querer ensinar termos técnicos muito diferentes para ela, né? Seria uma curva de aprendizado a mais que esse cara teria que ter para implementar um negócio que é simples, né? Porque a empresa é que seja simples. Realmente que reduz isso que o Augusto falou, que, cara, antes você gastava 70% do tempo extraindo os seus dados, 20% do tempo organizando eles para 10% do tempo você realmente tomar a decisão em cima daquilo que você construiu. E a gente tem que inverter um pouco esse funil, né? Cara, eu vou passar 20% do tempo construindo de repente, fazendo meus filtros, para passar 80% do tempo podendo tomar decisões e tirar esses highlights, né? Analisar esses highlights e tirar esses insights que o Guilherme comentou. Existe um... Eu não lembro agora qual personagem, mas eu sei bem professional, eu acompanho muito eles. E uma vez comentaram algo que eu acho que isso marcou, me marcou bastante. No qual, muitas das vezes, o trabalho envolve o quanto você foi produtivo, né? E o que a gente chama de trabalho, muitas vezes, é dividido entre trabalho, que é quando você é produtivo, e tarefas. Que você realizou somente alguma coisa, você realizou uma necessidade, você não está sendo produtivo enquanto você está fazendo suas tarefas. E eu acho que o BI, ele funciona muito nesse sentido, de, cara, diminuir o seu tempo de tarefas, entendeu? E até nesse podcast, ele dizia, cara, pelo menos a gente tem que ser, no mínimo, 40% produtivo. Se a gente for parar para pensar, não é tão fácil assim. E o BI, ele vem com uma proposta de deixar as pessoas mais produtivas, né? De, tipo, não está realizando tarefas de puxar relatório. Se você está sendo produtivo, já está tomando decisões. Eu acho que vai muito por essa, eu acho que é uma coisa que tende muito a crescer, porque as pessoas necessitam ser mais produtivas, né? Se a gente analisar uma escala de produtividade, hoje um americano é quatro vezes mais produtivo em média do que um brasileiro. Eu acredito, muito disso é porque tem muito mais ferramentas e dados para que eles sejam produtivos. não só porque a educação lá é melhor, mas, pô, olha o tanto de ferramentas que existem lá para que as pessoas possam ser mais produtivas e não ficar só em tarefas, sabe? É. Cara, eu até vou reforçar o que eu penso, né? Mas é uma crença minha. Eu acho que não é nem a ferramenta, cara. Eu acho que é realmente mentalidade e acesso a isso, a essa tecnologia, saber como utilizar essa tecnologia. Porque você pega no cenário do Brasil, hoje a gente tem bastante empresa legal. E eu quero até aproveitar aqui e responder uma pergunta que a gente teve aqui, né? De que, cara, como que a V4 está ajudando as pessoas a entenderem melhor suas empresas através do BI? Então, isso aqui é para você, Guilherme. Cara, então você sabe que tem ferramenta, né? A ferramenta está disponível, dá para a gente fazer. Então, como que a V4 tem ajudado as pessoas a entenderem melhor sua empresa através do BI? eu digo até mais, né? Tipo, como que é o step by step de quais relatórios, de quais indicadores e quais visões que eu vou ter dentro do BI, né? Porque esse é um problema também, às vezes. Às vezes você tem muita informação e muito dado, mas você não sabe o que analisar, né? Isso eu acho que é uma coisa que até o pessoal da estrela pode contribuir. Eu, assim, até para responder um pouco dessa pergunta direcionada a V4 ali, a grande questão que a gente vê que a gente consegue auxiliar os clientes é justamente nisso da clareza do que você vai ter com um BI, né? Tem muito cliente, às vezes, até a gente brinca aqui que o cliente vem e fala cara, eu vi que existe BI e eu quero ter um BIzão, quero ter um BI muito, muito completo. Tipo, isso, né, não diz nada ainda porque ter um BI muito completo pode ser muitas coisas, entendeu? Então, a grande questão que a gente busca auxiliar os clientes num primeiro momento, além de implementação que a gente faz e coisas do gênero mais técnicas, né? é entender o que que você vai buscar com esse BI, né? Então, questões como tipo, quais decisões que você quer tomar? O Augusto trouxe algumas ali, né, de tipo, eu quero ver os produtos que estão vendendo mais, as categorias que estão subindo as suas vendas ou decaindo nas vendas pra que a gente consiga tomar alguma decisão em cima disso, beleza? Ele quer tomar decisões que façam com que ele tenha mais inteligência na escolha de compra ou produção de produto, no que que ele vai colocar numa vitrine e coisas do gênero. Então, ele sabe algumas decisões que ele quer tomar. Depois disso, você tem que pensar, beleza, quais dados que eu vou ter que utilizar, de todos os dados que você pode ter, quais dados que a gente vai poder utilizar pra tomar essas decisões? No caso do Augusto, ele tem que ter um RP e ele vai ter que ter ali sabendo todas as vendas que estão acontecendo no PDV, pelo menos pra saber quais produtos estão saindo. E aí, desses produtos, ele vai saber categoria e tudo mais pra poder fazer essas análises. Então, ele sabe já o que ele tem que coletar ou se ele já coleta, ele sabe como que ele vai ter que, a partir de agora, organizar isso. E aí, por fim, são basicamente três passos, por fim, é como que você vai visualizar isso. Então, a V4, a gente busca auxiliar nesses três aspectos. Quais decisões fazem sentido pro teu negócio? Quais são os dados que tu vai precisar nos passar ou organizar de certo modo pra que a gente consiga fazer um dashboard e visualizar isso, gerar os highlights pra fazer ali os insights também. Acho que é mais ou menos assim que eu consigo resumir como a V4 auxilia nos projetos. Cara, você falando, eu até faço um paralelo com o que a gente tá vivendo esse ano que a gente também tá cada vez melhorando essa parte de tomada de decisão e de business intelligence na própria data cifra. E às vezes você se depara com uma gama gigante de informação, de dados, e você faz o contrário, né? Você pega todos os dados que você tem e fala, ah, beleza, qual decisão que eu consigo tirar do que eu tenho? Pelo que você fala tem que ser o contrário, né? Tipo, cara, qual decisão que eu tenho que tomar pra correr atrás? Exatamente. Não é pegar os dados e daí pensar nos dados o que você vai buscar. E sim, primeiro pensa o que que tu quer. Até o primeiro passo que a gente faz aqui na hora de fazer um BI, de implementar um processo, um projeto de BI, é de fato desenhar esse BI num primeiro momento. É desenhar, que eu digo literalmente, pode ser num papel, pode ser num site de desenho ali, qualquer coisa do gênero, sentar com o cliente e desenhar. Quais são os insights decisões que tu quer tomar? E depois a gente vê quais desses a gente vai conseguir tomar ou não com os dados. Então tem mais ou menos essa estrutura, é sempre do final lá pro começo. Muitas vezes o pessoal também, um erro que a gente vê que é cometido muitas vezes também, é de depois eu posso mostrar alguns BI, até tem alguns abertos aqui, a gente vai mostrar um BI e daí eu vou mostrar, sei lá, pra vocês ali que a gente tem uma parte desse BI que analisa faturamento por bairro. Porque naquele projeto especificamente faz muito sentido eu analisar o faturamento por bairro, meu market share por bairro, pra que eu possa pensar em bairros que eu vou atacar pra vender mais. Naquele projeto faz sentido. Aí a pessoa já vem, não, eu quero fazer meu market share por bairro também, só que o cara trabalha nacional. Então não faz sentido. Aquela decisão pra ele não precisa. E normalmente o que o pessoal faz muito é isso. Pega um BI que eles viram em algum lugar e aí eu quero um igual. Provavelmente aquele ali não é o teu BI, não é um BI que vai ser bom pra ti e pro teu negócio. Entendeu? Legal, cara. A gente tem uma pergunta aqui, né, eu gosto quando a gente interage aqui que a gente vai seguindo realmente pro público que ia escutar. A pessoa não deixou o nome, mas a data se entrega a BI, quais são os ganhos que eu teria com esses dados? Eu queria até aproveitar que a gente tá com o Augusto e com o Iago aqui, né, a gente desenvolveu o BI em parceria com o mercado, o Augusto e o Iago foram realmente grandes parceiros nesse desenvolvimento da ferramenta nossa e queria entender da perspectiva de vocês. Vocês realmente viram algum ganho nítido, assim, pra passar pra gente? E até aproveitar também pra cutucar um pouco o Guilherme. Guilherme, você tem vários projetos aí com varejo, né? Você tem algum case interessante de BI, né? Como que o BI realmente ajudou em questão de resultado dentro da loja? Tem sim. Acho que eu posso deixar pro Augusto comentar um pouquinho do case dele e daí na sequência eu posso mostrar um pouco do que a gente tem aqui. legal. Eu tava dando balada aqui nas perguntas, além do Data System entrega a BI, quais são os ganhos que teriam com esses dados? E me perguntou também aqui, é o momento de ter o BI, eu tenho quanto é o número de loja certo pra ter o BI, né? Sim. Bom, acho que eu vou começar pela primeira parte que é qual que é o momento, né? Acho que não tem como você começa a fazer análise de categorias é o quanto antes, né? Não é o... Se a gente for ver por mais números de loja, o JuBI não é uma ferramenta comparada com várias outras, não é uma ferramenta cara e tem um alto índice de tomada de decisão. Então, acho que a partir da... Acho que uma loja até não é tão, assim, é muito pouco, mas a partir de duas lojas, três lojas, eu acho que o BI começa a ser interessante. Porque aí começa a se tratar de diferentes tipos de consumo, de diferentes tipos de consumidor. Então, eu espero ter respondido a pergunta. Acho que quando começa a escalonar acima de duas a três lojas, eu acho que o BI já começa a ser necessário. Oi? Pode falar, Guilherme. Só ia colaborar nessa resposta, assim, que concordo com o Augusto, né? Conforme tu vai tendo uma operação cada vez mais robusta, tu vai precisar cada vez mais disso. Mas também uma questão que eu analisaria nessa parte de quando começar, em que momento eu devo colocar, também vem com a quantidade de dados e o tamanho do teu negócio. Quando tem, tipo, um negócio pequenininho ali que fatura, sei lá, 20, 30 mil por mês, que é um negócio bem pequenininho, tu não vai precisar de um BI super robusto. Talvez numa planilha tu faça tuas análises, que também é um tipo de BI, né? Não precisa ser uma super ferramenta. Mas dependendo da tua loja, a gente tem um cliente aqui, por exemplo, que ele tem uma loja, só que ele fatura em torno de 30 a 40 milhões por ano. Então, nessa única loja, já dá pra fazer um baita de um BI. Entendeu? Então, depende um pouco também dessa quantidade de dados que tu tem pra ser analisado. Dando algum exemplo, aqui me perguntaram se a gente ia conseguir abrir como está sendo o BI, mas acredito que a gente não vai abrir. Mas, a partir do momento que você começa a ter muito detalhamento, eu vou falar um pouco como funciona com a gente, a gente, então, tem que correlacionar venda, estoque, carteira, idade de estoque, o giro que essa mercadoria tem na empresa, quais são os departamentos, quais são as classes, qual a tipologia de produto, quais são as marcas, qual o tamanho, quais as cores que estão vendendo. Então, são vários fatores que devem ser analisados. como eles estão desempenhando na loja, como eles são sazonais, e qual a diferença de cada região que está se tomando, isso já começa a fazer o BI ficar viável. Então, é devido a esse alto número de informação que o varejo tem necessário que o BI se torna tão interessante. Enfim, falamos tanto agora que até eu perdi um pouco o foco nessa pergunta. O que o Augusto e o Guilherme falaram, eu colocaria assim que tem essa questão financeira que o Guilherme colocou muito bem, que eu acho que dependendo do faturamento da loja, mas ele tem que estar relacionado também eu acredito na minha opinião a variedade de itens que você tem. Porque você pode ter um faturamento alto de um, um ou dois, três produtos que você conseguiria fazer uma análise ali no Excel como o Guilherme também trouxe que seria uma maneira de BI. Mas agora quando você está falando de o exemplo de uma loja que tenha mais de dois mil, dois mil e quinhentos as variedades que são os SKUs, aí a gente começa a falar assim peraí, eu preciso organizar tudo isso porque senão uma planilha de Excel não vai resolver e aí ele começa a fazer mais sentido. Cara, eu recebi uma pergunta aqui que eu achei essa foi muito boa. Qual que é a periodicidade que a gente checa os dados, sabe? Cara, além do BI a gente usar frequentemente, ele tem que ser parte da sua reunião. Então, sua reunião semanal, sua reunião quinzenal e sua reunião mensal. Hoje a gente, na nossa loja, a gente tem reunião mensal, mas a gente sempre utiliza o BI não só para analisar o nosso dia a dia, mas também ele como ferramenta para reunião. Então, ele tem que estar presente na reunião para a gente esclarecer os pontos de quais as decisões vão ser tomadas. Então, não é só uma coisa que o diretor vai fazer. A parte comercial, a parte do compras, a parte de marketing tem que estar totalmente ligada no que está acontecendo. Então, é até para alinhar direcionamento. Aquilo que eu comentei também da decisão, de qual decisão que tu quer tomar, qual insight que tu está buscando gerar, isso também vai te ajudar na criação do dashboard e também vai te ajudar na periodicidade. O Augusto falou que ele tem ali alguns que ele vê mensal, a gente tem alguns aqui que a gente vê diário. A gente tem time de vendas que eles fazem daily, todos os dias às oito da manhã eles têm uma reuniãozinha ali e eles olham o BI deles de vendas para entender como que foi o dia anterior, como que estão os contratos que estão na rua para fechar e tudo mais. Então, cada BI vai depender. No fim das contas, o nosso time de BI aqui, pelo menos interno, ele está todo dia pensando nisso, dando alguma alterada nos BI's e tudo mais. E aí, eu acho que já para responder uma pergunta que tem ali, eu acho que é legal, que é alguém ali, um anônimo, falou que usava o Excel muito e agora está indo para o BI e que o ganho foi fantástico. E aí, ele queria algumas dicas. Primeira questão, não necessariamente você precisa sair do Excel. Um exemplo até que o nosso CEO aqui deu recentemente no nosso podcast que a gente estava comentando, é que a gente tem todos esses BI's aqui, tem esses, tem vários outros que não estão aqui na tela, a gente faz BI para os clientes, mas do nosso lado, uma das questões mais importantes que a gente tem é um forecasting que a gente faz aqui e ele é um Google Sheets. Então, ele é um tipo de BI, ele está dentro de um Google Sheets que é uma planilha online e é muito importante para a gente, porque nesse caso, desse forecasting, como ele é muito volátil, para nós fez mais sentido por enquanto estar no Google Sheets. Mas ainda assim é uma estrutura, uma estratégia de Business Intelligence, não necessariamente num Power BI, num Data Studio que a gente pode falar na sequência. e sobre essa parte de dicas, eu ficaria mais nisso, eu focaria mais nisso, de tipo, não precisa necessariamente utilizar aquela ferramenta do mercado ou algo do gênero, ou contratar um cara muito forte de BI. Primeiro pensa nas decisões e vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Vai começar no Excel, vai partir para um Data Studio, para um Power BI e assim tu vai evoluindo conforme a tua necessidade. Acho que essa é a principal dica nesse âmbito aí de transição, vamos dizer assim. Legal, cara. Acho que faz muito sentido como você disse anteriormente também, né, Guilherme? A decisão tem que ser tomada a partir de quais decisões você quer tomar, né? Então você tem as decisões que você quer tomar. Qual a complexidade dela? Quantos dados que envolvem para tomar essa decisão? Qual que é o volume de dados? Quanto tempo que eu preciso tratar esses dados? Se eu estou fazendo isso no Excel e está demorando aí um dia para eu conseguir fazer uma visão para mim, cara, eu já tenho que começar a repensar isso aí, né? Se eu estou fazendo rápido e estou tomando esse dom rápido, beleza, dá para eu continuar nessa ferramenta. Agora, quando eu tenho isso aí pronto, né, eu evito todo aquele processo que a gente comentou anteriormente de ter que extrair esses dados, tratar esses dados. Tem a questão do erro humano também, né, que o BI evita muito. Então, tipo, de eu colocar uma vírgula errada, um zero errado, enfim, pular uma célula lá do Excel, o BI também vai atuar muito nessa parte. a gente tem casos de clientes, por exemplo, cara, que viram erros no próprio input de dados dentro do sistema por conta de um BI, né? Então, o cara viu que realmente, por exemplo, não tinha lá metas, as metas não estavam aparecendo na ferramenta e descobriu que parte da loja deles não estavam cadastrando as metas e não estavam controlando a meta pelo sistema. Então, o BI muitas vezes também vai servir como auditoria em cima de uma operação, né? Dependendo da operação. Não é só uma solução, mas é um indicador de problema. Exatamente, exatamente, indicador de problema. E Guilherme, tem alguma ferramenta, cara, que você vê que hoje está sendo mais utilizada, se encaixa melhor, alguma coisa que você recomenda para o mercado, por exemplo? Com certeza. Eu não sei se você consegue liberar para eu compartilhar a tela aí, que eu acredito que eu já posso mostrar um pouquinho de BIs que a gente faz aqui respondendo essa pergunta também. Show de bola. Mas, basicamente, para já ir falando, né? Como eu disse, você vai ter Excel, você vai ter três principais ferramentas, dá até para dizer quatro aqui, dependendo do ponto de vista, que são ferramentas que a gente conhece, que a gente já viu que funcionam e que são as ferramentas normalmente mais utilizadas na média do mercado. Primeiro ponto, Excel. Excel, então Excel dá para fazer muita, muita, muita coisa. Para quem entende mais de Excel aí, sabe que dá para fazer bastante coisa dentro do Excel mesmo, a nível de BI. Segundo, Data Studio. Google Data Studio é uma ferramenta da própria Google, que é basicamente uma ferramenta de criação de dashboards. Então, você pode fazer aquilo que eu comentei do compartilhamento dos dados através de um Data Studio. Ele tem algumas limitaçõezinhas chatas ali, não vou entrar nesses detalhes, mas se tu quer ir para um segundo nível, tu pode utilizar Power BI. Aí, Power BI é uma ferramenta da Microsoft, tem toda uma business unit, uma unidade de negócios da Microsoft focada no Power BI, então é bem mais robusto. Vou compartilhar minha tela aqui rapidamente. Eu trouxe aqui três BI's, na verdade, dois BI's e uma imagem de um BI também para a gente olhar para vocês entenderem que tem muitas maneiras de fazer esse BI. Esse aqui que está na tela, ele é um BI de um cliente nosso de varejo de calçadas e ele é o BI especificamente da parte de marketing e da parte de campanhas dele. Então, vocês conseguem ver aqui que o que eu estou medindo neste BI é especificamente o nosso trabalho lá naquela visão mais de matemarketing. Dá para ir muito mais profundo, esse daqui é uma visão um pouco mais resumida, mas eu tenho aqui os principais indicadores da operação dele, então, a nível de investimento, o valor de vendas total que ele teve, o meu retorno sobre esses investimentos, tanto de mídia como no geral, considerando as margens dele. Aqui eu botei alguns gráficos de indicadores importantes para eu analisar, por exemplo, aqui a gente consegue ver que nas últimas semanas o custo por venda dele deu uma subida, então, isso aqui, como eu disse, é um highlight. Se esse custo por venda começou a subir, alguma coisa ali nas campanhas, alguma coisa na oferta possivelmente ocorreu que fez com que esse cliente tivesse aí um custo por venda, custo por aquisição de cliente maior e um pouco menos efetivo, então, tem que ser atuado nessa semana para melhorar. Então, esse é um BI um pouco mais simples, vamos dizer assim, também é um estilo de BI dentro do Data Studio. Esse outro que eu vou trazer agora aqui, ele já é um Power BI, então, ele é bem mais robusto, e eu vou estar analisando aqui basicamente todo o negócio desse cliente, né? Então, eu dei uma baixadinha aqui para não mostrar qual o cliente que é, até porque todos os dados aqui estão, aqui são reais, tá? Mas, basicamente, aqui vocês conseguem ver que eu vou ter uma série de indicadores na esquerda, que são indicadores principais do negócio, vamos dizer assim, como o Lifetime Médio, o meu valor do cliente ao longo do tempo médio, o meu LTV do período que eu estiver filtrando, então, todo o BI sempre vai ter isso, né? Eu posso estar analisando uma semana, um mês, um ano, qualquer período que você quiser, qual que estão sendo os meus custos por aquisição, meu faturamento no período, nesse caso, 16 milhões aqui, e assim sucessivamente. E no meio, a gente vai ter alguns outros indicadores que eu preciso, digamos assim, graficar, né? Colocar num gráfico para que eles façam sentido. Então, aqui, uma média de total de clientes versus total de vendas, então, dá para ver que eles tiveram uma boa queda aqui no começo do ano, também por conta da pandemia, e agora vem aqui se recuperando aos pouquinhos. Uma análise de cohorte, não sei se vale a pena entrar tanto nos detalhes aqui de uma análise de cohorte, né? Mas essa daqui, ela é uma análise de safras de clientes. Então, como que cada um desses clientes que entraram mês a mês se comportaram ao longo do tempo. Então, como ele é um produto de alto nível de consciência, porém, que tu não tem uma frequência muito grande de compra, uma pessoa que compra um sapato, ela não vai comprar um sapato por mês, um calçado por mês, então, tu vê que essa retenção dessas safras, ela é bem pequena. Então, a pessoa compra em dezembro, mas muito pouco dessas pessoas compram de novo em janeiro. E aí, a gente vai fazendo essa análise mês a mês, dá para fazer essa análise de cohorte de várias maneiras diferentes. Não vou me estender muito, mas é só para mostrar um pouco de outros dados que vocês podem ver, faturamento por origem, faturamento versus gastos, por faixa etária, que são vários indicadores que faziam sentido nesse caso desse cliente. Certo? Um outro que eu peguei aqui, só para fechar rapidinho, um outro que eu peguei aqui, esse aqui está numa imagem, eu não tinha o link, porque ele é um link bloqueado e tal, mas eu tenho essa imagem, então eu escondi também qual cliente que é esse, mas basicamente vocês veem que tem algumas diferenças. Nesse caso, eu vou estar olhando também a minha retenção de cohorte, que ela é bem maior, vocês podem ver que a queda é um pouco menos brusca aqui, porque essas pessoas compram ao longo dos meses mais vezes também. E eu tenho aquela análise por bairro, então eu tenho bairros aqui como Matias Velho, aqui próximo de onde eu estou, é um bairro de grande representatividade, e os demais bairros aqui, eles representam cada vez menos, significando que provavelmente eu tenho como aumentar o meu faturamento nesses bairros, porque eles possuem hoje pouca representatividade. Mas como eu disse, no fim das contas, vai depender do teu negócio e vai depender dos insights que tu quer gerar. Nesse caso desse cliente, bairro faz sentido. Nesse caso desse outro cliente, o bairro não fazia tanto sentido, então a gente não trouxe. Mas até na outra página, eu só não vou conseguir mostrar porque vai aparecer qual cliente que é, mas na outra página eu sei que tem um ranking por vendedores, por exemplo. Porque como eles têm múltiplos vendedores na loja, vale a pena eu ter um ranking por vendedor, por faturamento e por retenção de clientes. Porque eu consigo mensurar quais dos meus vendedores são mais interessantes, trazem o melhor faturamento e os melhores clientes. Então acho que isso também mostra para a galera um pouquinho de alguns BI's e exemplos diferentes de BI's para o pessoal entender um pouco dos insights que podem ser gerados. acho que faz sentido mostrar para o pessoal também. Totalmente. Tem algumas análises também que a gente vê que hoje são muito frequentes no varejo, principalmente o nosso aqui, que também é, por exemplo, o batimento de meta no dia, comparado com o mesmo dia do ano passado. Às vezes você analisa sua meta comparando a segunda com a segunda, sábado com sábado, e tem que entender qual é o peso que isso tem de fato dentro do BI, né? E a gente tem algumas coisas assim dentro do nosso BI também. Não vou mostrar aqui hoje, porque a gente vai ter um demo day na quinta-feira que a gente quer mostrar todas as nossas ferramentas lá, mas show de bola, Guilherme, sensacional. Aqui o pessoal perguntou, Murilo, no sistema Uzi tem BI? Então, a gente antecipa a resposta, sim. Como eu falei anteriormente, a gente lançou, fez o lançamento de um BI esse ano em parceria junto com a Estrela Loja. Cara, qual que era a nossa intenção com o BI? Obviamente, colocar o know-how dado até si dentro dessa ferramenta, porém, construir isso junto com o mercado, construir isso junto com o cliente. Uma coisa que é legal que o Guilherme falou é que dependendo do projeto, as telas vão se alterando, e é exatamente por isso, porque a intenção do BI é que ele seja também uma ferramenta flexível, e que leve essa diferenciação para uma análise específica dentro do cliente, né, Guilherme? Com certeza, com certeza. É justamente buscando quais insights para cada cliente vai fazer sentido. Essa é a grande questão, né? Então, esses que eu mostrei, a galera pode ter tirado print aí para salvar para depois, mas de fato, possivelmente, para o teu negócio não faça tanto sentido. Obviamente que vai dar um insight, vai dar alguma visão aí para, pô, eu não tinha pensado em por bairro ou uma análise de retenção de cohorte, nem sei o que é isso, vou dar uma pesquisada. Então, gera insights para que tu possa também ver se faz sentido para o teu negócio, né? Legal. Augusto, Thiago, queria que você tivesse uma dica para a gente, cara, de um logista que vai começar a implementar isso aí dentro da empresa dele. Hoje, o que você daria de dica para o cara começar a olhar primeiro? Então, tá, eu quero começar a melhorar a minha gestão. Qual que é o primeiro passo que eu dou, né? Qual área que eu olho primeiro dentro da empresa? Eu acho que... Quer começar, Thiago? Vai lá, vai lá, pode ir. Eu, de início, eu iria ver o que mais representa. Então, por exemplo, hoje no varejo, pô, custo de mercadoria vendido é, vamos lá, uma reina, a gente está vendo que é 40% e a gente tem até logística que opera com 55% de custo de mercadoria vendido. Produto, então, já é uma coisa que de cara é uma coisa que o varejista já tem que estar de olho. Então, já é uma área que, pô, compras, estoque, logística, é uma coisa que tem que estar no olho do varejo. Eu acho que depois aí cai essa questão das despesas operacionais para o varejo, porque hoje também é outra coisa que representa de 30%, 40%. Então, como que está sendo as despesas por loja? As lojas estão se pagando? Eu acho que é também um outro que tem muita informação para estar escalonando, sabe? Porque não adianta criar gráfico para ver tudo, agora todos os departamentos agora vai ter gráfico e tal, mas, pô, você vai analisar tudo isso? Então, acho que para quem está começando é ver o que é prioridade mesmo, sabe? E uma dica é olhar a sua própria quantas contas das contas que você paga, o que está representando mais ali, que se você gerir melhor você consegue gerar economia, você consegue melhorar resultados, que você consegue fazer a empresa mudar em um período menor de tempo. então, minha dica seria estar olhando o que já está acontecendo, o que você vê de oportunidade de melhorar. Legal, eu concordo com essa do Augusto bastante, com essa que tem que ser simples, tem que ser simples e para a gente entender o que a gente vai analisar, mas dando dica aqui, Murilo, para o pessoal que está pensando em fazer, o primeiro passo que eu olharia é cadastro. Vamos olhar melhor nosso cadastro, porque assim, vamos falar de BI, mas você sabe como está sendo cadastrado um produto, ele está sendo cadastrado na tipologia que você quer cruzar certo, você está pegando o CPF, você está pegando o nome do seu cliente, quais informações você está pegando na hora dos inputs das informações que depois você vai querer cruzar. Porque não adianta você ter um cadastro ruim, que vamos considerar aqui um pouco ruim e depois você quiser querer que o BI faça mágica, ele não vai fazer, ele vai traçar aquilo que você tem, então você tem que, se você quer começar a enxergar alguma coisa e hoje você não cadastra a visão disso, está na hora de começar antes de você pensar que você tem o BI e aí você depois se dá esse passo. Acho que até citando um exemplo para ajudar quem está começando, por exemplo, a gente teve muito problema com cor dentro da estrela, de ter cor em duplicidade, talvez cadastrar coisas como o único, sortido, isso tudo são coisas que você polui o seu sistema e quando você for colocar o BI vão gerar transtornos gigantescos, porque você vai ter uma puta de uma plataforma e você não vai conseguir nenhuma análise. Então, é um belo ponto de partida, acho que a gente sofreu, mas corrigiu rápido em si e eu acho que hoje o pessoal aí que está pensando em BI é um belo começo mesmo. É, e cara, a gente, quem trabalha com BI tem uma frase, que é trash in, trash out, ou seja, se eu coloco o lixo dentro, o lixo vai sair para fora também, aquela questão que a gente falou de você começar a identificar erros dentro do seu sistema. E até, agora até fazendo o merchan da data system aqui, acredito que quando você tem um sistema específico para o seu negócio, que te dá a possibilidade de fazer um cadastro, por exemplo, específico para o seu negócio, né? Então, quando a gente fala do varejo de calçados e roupas, entender lá certinho, cara, qual que é a sua árvore, né, de produtos, qual que é a amplitude das suas categorias, a profundidade das suas categorias, colocar tudo isso no sistema, já é um passo, um bom passo que a gente dá para começar a implementar um projeto desse, né? Então, acho que, voltando naquele pilar que a gente falou da transformação digital, eu acho que é unir a tecnologia que ela tem que estar disponível e tem que fazer sentido para o seu modelo de negócio, né? O modelo de negócio de agronegócio, de construção, de indústria, de, cara, posto de gasolina, não vai ser o mesmo modelo de negócio de um varejo de calçado e de roupa, né? Para depois eu conseguir realmente fazer com que as pessoas sigam aquele padrão, né? Então, eu tenho o padrão dentro do sistema, agora as pessoas precisam seguir aquele padrão e alimentar fielmente aquele cadastro. Para depois eu conseguir dar esse passo, né? De realmente operacionalizar isso e ter as visões lá na ponta, né? Não sei se o Guilherme quer complementar. É, eu ia comentar só que a ferramenta de vocês, no fim das contas, ela é uma ferramenta mais verticalizada, né? Então, vocês têm um foco específico nesse nicho e isso facilita várias questões. Diferente de tu pegar um RP, RP geral para negócios, tu talvez tenha várias visões que faltem ali, né? É. Perfeito? Exatamente. Eu acho que a gente é a raiz do negócio, né, cara? Acho que até, por exemplo, a gente tem ferramenta de BI, vocês têm ferramenta de BI, com certeza as ferramentas são complementares, né? E vocês que implementam um projeto de BI também sabem, quando você pega um RP que é voltado para o negócio e tem já aquelas informações que você precisa para chegar naquela decisão, facilita muito, né? Cor, por exemplo, né? Essa análise por cor, essa análise por grade, Por tamanho de produto, é um exemplo nítido que o Augusto deu e, cara, que estão contemplados num projeto de BI dentro da Data System hoje, por exemplo, né? Certeza. Acho que tem uma pergunta ali do Solon, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas que é interessante de responder, que é qual o custo dessa ferramenta, vamos dizer assim, ele comentou de uma ferramenta específica para implementar a BI na sua empresa. E aí, como eu disse, vai depender do tipo de negócio, vai depender do tipo de dado que tu tem, mas, por um lado, tu consegue fazer isso gratuitamente. Se tu pegar ali um Google Sheets e um Data Studio, por exemplo, né? O Google Sheets seria o teu banco de dados, nesse caso, onde tu vai colocar todas as informações e o Data Studio vai ser onde tu vai compartilhar essa informação num dashboard. Dá para fazer gratuitamente. Então, tendo aí algum sistema que tu possivelmente já tem, tu transfere esses dados para o Google Sheets e lê com o Data Studio, gratuito. Quando tu for começar a fazer algo mais robusto, precisar ter mais análises, vai trabalhar com o query, né? Que daí começa a ficar mais complexo e tal, aí tu começa a ir para um Power BI, tu começa a ter um database próprio, tu vai ter mais custos, porém esses custos normalmente não são tão altos, né? Tu vai ter um Power BI, agora eu não lembro exatamente o custo dele, mas se eu não me engano ele tem pelo menos 60 a 90 dias de trial para tu testar a ferramenta, então gratuitamente, e depois, se eu não me engano, não chega nem a 100 dólares por mês o custo do BI. Se eu não me engano, é bem menos do que isso, posso pegar essa informação depois. Mas onde que vai estar o grande custo mesmo normalmente? O grande custo mesmo vai estar no profissional que vai fazer uma boa implementação de um Power BI. Então, se tu quiser contratar hoje alguém que entenda muito de Power BI, que vai fazer um BI muito completo e complexo para o teu negócio, ou tu vai precisar de alguém como a gente, ou tu vai precisar contratar uma pessoa específica de Power BI, que tu vai estar competindo com empresas tipo Itaú e coisas do gênero que estão contratando forte em peso essas pessoas porque tem pouco no mercado. Então, o custo normalmente está mais em pessoa do que em ferramenta mesmo. Exatamente. E, cara, é exatamente isso. A gente, o nosso Head de BI lá da Data System é o Marco e ele veio da Ambev. A gente tem que caçar esse cara no mercado e competir dentro do mercado. Então, é realmente esse que é o grande custo. O Marco até falou aqui, R$10 por usuário, que é para você contratar um Power BI Pro lá, que hoje seria o quê? R$50, R$60 por mês para ter a ferramenta. Mas legal, pessoal, a gente está dando horário aqui às 11h30. Eu queria agradecer vocês. Antes da gente finalizar, eu fiquei sabendo que a V4 vai presentear quem está presente nesse webinar aqui. Vai dar uma oportunidade de aprendizado para o pessoal aqui. É isso aí, Guilherme. Exatamente. pelo que o pessoal combinou aí que eu tenho para passar para a galera que no Demo Day que a gente vai ter na quinta-feira. Não sei se você vai explicar isso mais detalhadamente, mas só para contextualizar vocês. O que é a V4? Como eu comentei, a gente é uma assessoria de marketing e a gente implementa processos de vendas para os nossos clientes. E um dos grandes pilares que a gente tem aqui na V4 é o do ensino. Porque a gente precisa ensinar os nossos franqueados, porque a V4 é uma franquia, a implementar de fato esse processo de vendas para os clientes deles. Então a gente é muito forte nessa parte de ensino. A gente tem um curso chamado Cientista do Marketing onde a gente ensina basicamente tudo isso que a gente entende tanto de BI como de marketing, vendas, fundamentos de negócio. É um curso bem completo, na minha visão, pelo menos o curso mais completo dessa área que existe hoje. E aí, para a galera que estiver no Demo Day com a gente, a gente vai dar esse curso, a gente vai dar o acesso desse curso para o pessoal que estiver conosco lá gratuitamente. o pessoal mandou agora o link do Demo Day e acho que o Murilo pode explicar um pouco mais como é a intenção lá do dia também. É isso aí. Então, pessoal, acho que a intenção hoje realmente foi explorar com vocês um pouco sobre o que é o BI, introduzir um pouco desse conceito, introduzir um pouco de como os vários registros estão usando isso, quais áreas do negócio que o pessoal está começando a olhar para realizar um projeto de BI. E na quinta-feira, às duas horas, a gente vai ter o Demo Day. É um Demo Day que a gente sempre faz depois de um webinar nosso, que para a ideia é realmente demonstrar a ferramenta na prática e explorar toda a ferramenta. Vamos fazer isso em conjunto com a V4, explorando as visões que a Data System tem prontas, coisas que a gente acredita que é importante para o varejo de calçados e roupas. O que o Guilherme, junto com a V4, tem para mostrar também do que eles veem, para a gente entender se a gente consegue abrir um pouco a cabeça de vocês, dessa vez com ferramenta na prática. Então, a gente está com o link aqui para vocês fazerem suas inscrições. Está no chat, só clicar lá e preencher os dados. Beleza? Se inscrevendo, participando, se já estão concorrendo aos cursos da V4, que, se não me engano, não é coisa barata, não. O pessoal está abrindo o bolso aí para os clientes da Data System, né? Claro. Legal. Pronto de bola, pessoal. Tem uma última pergunta aqui do Thiago Tomazoli. Augusto e Iago, quais são os dados hoje que alimentam o BI da loja de vocês? E eu queria até acrescentar a pergunta aqui. O que vocês veem para o futuro da Estrela, como BI? O que vocês esperam do futuro da gestão da Estrela junto com o BI? Moliano, você pode perguntar? Augusto e Iago, quais são os pontos de dados hoje que alimentam o BI da loja de vocês? Augusto, quer começar aí? Pode começar. Pode começar. As fontes de dados hoje que alimentam as nossas lojas, ele está relacionado ao cadastro, como a gente comentou. É isso que... É claro que eu acho que também tem uma questão de... A gente falou bastante de quais são esses dados que a gente tem que colocar, mas a estratégia da empresa também está relacionada a quais são esses cruzamentos. Então, acho que não faz tanto sentido a gente abrir quais exatamente a gente cruza, mas o nosso cadastro, a gente pensa em tudo que é relevante que a gente quer cruzar. Tudo que a gente vê como negócio que a gente precisa cruzar. Então, eu vou olhar para essa parte do cadastro como parte essencial do nosso negócio. E aí, quando a gente vê tudo isso da maneira que a gente imaginou lá atrás, aí a gente tem talvez a resposta. Ficou um pouco nervoso? Eu fiquei meio confuso, sinceramente. Eu até joguei a bola para o Iago porque eu fiquei, cara, não sei como responder. Eu ia dizer que era a data system mesmo, que era a base porque a gente usa. Eu posso falar um pouco aqui, mas é exatamente isso. Hoje, quem alimenta a base da Estrela Logos é o RP da Data System. Todas as informações que eles têm lá de cadastro de produto, financeiras, enfim, de compras saem do nosso RP e a gente consolida esses dados dentro de uma fiamenta e hoje utilizado pelo, a gente utiliza Power BI, a fiamenta pautada no Power BI como o Guilherme comentou. Mais alguma pessoa, mais alguma pergunta aqui, pessoal? Acredito que não, né? O que foi? Acho que foi. De novo, né? Depende também, só para colaborar rapidinho nessa última dúvida aí, também vai depender do que são os dados que você vai analisar. Por exemplo, no nosso caso aqui, quando a gente fala de campanhas ou de marketing, daí esses dados vêm lá do Facebook, do Google e coisas do gênero, aí tu vai ter outras ferramentas que trazem esses dados para um mesmo ambiente, seja um, sei lá, um banco de dados, um Excel, algo do gênero, e aí ele vai fazer essa comparação dos seus dados com o que tu tem na loja, o que tu tem no Facebook e assim sucessivamente para tu fazer as análises. Legal, maravilha. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um webinar aqui da Data System. Quero reforçar o convite do Demo Day para vocês na quinta-feira às duas horas. Quero agradecer imensamente a presença do Augusto e do Iar, né? São variadistas que eu acredito que hoje são diferenciados, que topam vir aqui e falar sobre coisas que levam diferencial para a loja deles, né? Hoje a gente vê que o varejo ele é fechado, às vezes as pessoas querem esconder as estratégias que usam. Não é isso que a gente vê, por exemplo, do Iago, do Augusto, que estão aqui realmente para sempre compartilhar, né? Obviamente, igual o Iago falou, cara, não dá resposta, né? Cara, a gente não vai dar resposta aqui, igual o Guilherme falou. Eu não vou falar que isso aqui é bom para o seu negócio porque a gente tem que sentar e entender o que é bom para o seu negócio, né? Quais são as particularidades da sua loja, da sua rede de lojas, né? Porém, sempre ajudando a gente a abrir a cabeça, abrir a visão dos varejistas, que eu acho que é o mais importante, né? Se o pessoal sair daqui hoje com a mínima curiosidade, né? Com uma pulguinha atrás da orelha de falar, cara, será que eu consigo implementar isso na minha loja? Acho que a nossa missão aqui como varejista e como empresa de tecnologia já está cumprida, né? Perfeito? Sim. É isso aí, então. Maravilha. Guilherme, quer dizer esse recado final para o pessoal também para a gente poder finalizar? Cara, eu acho que é isso. Na verdade, tu resumiu muito bem. Lembrando que do nosso lado, como eu disse, da parte de educação que a gente é muito forte, então todas as redes da V4 a gente também faz muito isso. Então se a galera quiser seguir a gente aí, conhecer a gente vai ter muito conteúdo disponível tanto a nível de BI como a nível de marketing e vendas também. Arroba V4 compra no Instagram, V4 compra no YouTube, a gente tem lá uns 50 mil inscritos, muitos vídeos, mais de mil vídeos produzidos gratuitamente para a galera. Então fiquem à vontade também para seguir a gente e consumir bastante do nosso conteúdo também. Maravilha. Guilherme, muito obrigado. Augusto, Tiago, muito obrigado. Tiago, quer falar alguma coisa? Então, mais agradecer também pela oportunidade de a gente estar aqui. Também reforçar o convite que o Augusto fez no começo. A gente está inaugurando uma loja na quinta-feira na Itapicirica da Serra, então quem for de São Paulo quiser bater um papo com a gente, quiser conhecer a nossa loja. A gente pode falar um pouquinho mais de dados lá e mostrar isso. A gente está com a força do convite e a gente manda o link depois. E eu vou estar presente lá também, né? Se quiser também abordar o pessoal da Data System, eu vou estar lá acompanhando a inauguração da 30ª loja. quem quiser ir também para fazer compras, pode ir. Vai ser bem-vindo. Não é ruim não, não é o Augusto. Canta e vende. Maravilha, pessoal. Show de bola. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.